Eis aqui este sambinha Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a paz é uma só Esta outra inconsequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável De você Quanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Já meus filhos e de toda escala E não vivemos um brunada Valeu e nada E voltei pra minha nota Como eu voto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Remi, passa ou nascido Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só Fica sempre sem Fica sempre sem Fica sempre sem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Feito de uma nota só, outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada. Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada. Não deu em nada. Eu vou ter pra minha nota como eu voto pra você. Vou contar com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, re, me, faça o lacidor. Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só. Tchau. Tchau. Tchau.